Eu sei o que elas querem baby, pra acabar com a gente baby, pra acabar com a gente baby, essas beats metem baby, acredita nelas baby, como que isso aconteceu, ontem eu te chamava de amor, hoje eu te chamo de ex Pô mano, vai ser mano, me pega pra acabar com o teu ex ativo, pode irmão, pode Só falar uma parada aí pro Brasil todo mano, muitas vezes a gente como MC, fica com aquele pensamento de que antes era sempre melhor, que antigamente era sempre melhor, eu tô aqui por depois de 10 anos, o Kaon tá aqui depois de 10 anos, só a gente sabe como tá sendo bom mano, chegar aqui e se misturar com os MCs da nova geração, com as novas batalhas, com as batalhas que tão fazendo a diferença agora, e com as batalhas que infelizmente não tinham na nossa época, porque se tivesse, a gente tá em outro lugar, Então por isso que a gente valoriza esse movimento, os MCs que tão aqui, e todos os MCs da antiga que deixaram esse preconceito de lado que nem eu e o Kaon, e colocarem o ego de lado e resolverem colaborar com a nova geração, reaprender e fazer o hip hop como um só mano, a vitória é essa aqui tá ligado, hoje eu cheguei aqui na aldeia, porra fui recebido da melhor maneira possível irmão, e é a maior satisfação chegar aqui e falar que atrás das câmeras irmão, a parada é bem mais séria do que vocês pensam, só é brincadeira da câmera pra frente mano, quando passa pra lá, é muito sério, tô felizão do jeito como eu fui recebido, como eu fui tratado, Como o meu trabalho foi respeitado, porra, 100% aldeia, vamo que vamo Aeeeeee, cinco palavras irmão, cinco palavras Aí mano, é mais uma confraternização aqui né mano, é que isso aqui velho, é um presente pro Brasil velho, é um presente pro Brasil mano, de verdade velho É um round só É um round só mano, 30 segundos Vai, vai, vai Vai, vai Não, vai aí Vai 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 Quem é que cê não lembra? Não se ouviu? Eu vou ser quem tu olha pra mim então Eu vou rimando só naquela zoeira Porque é tipo nas batalhas antiga Apesar do xingamento, é tudo brincadeira É trinta segundos mesmo, é trinta segundos É só então, confundi, desculpa aí Vem, vem, paramétrico é tipo assim, ó É tipo assim, ó Aham, geral queria ver O Alan batalha com o Kao Amaz onde você estava Que eu tava na final, você nem se classificava Então tá bom, o Alan fazia seu papel Já batia no Manute e queria o Quell Enquanto isso, o Kao Amaz não subia no talco Mas enquanto isso, Johnson e Johnson Passa talco, porque o Alan te mostra Que é um som bom, tu fala de tempero Mas aqui nem tem sazão, sabe porquê? Tu vem com a brusa, tu está em curry E varia melhor se o seu tempero fosse curry Mas na verdade, comigo aqui você nem tenta Você não tem curry, minha pimenta é da Bahia Sou ria, aqui é tipo maresia Eu tenho o dobro da gin, mas que você fazia Enquanto isso, o Alan fala de tempero Você já tá em desespero Com a barriga com azia Eita danado Vamo direta Vamo direta Sou eu, então vou é uma volta Vamo assim, vamo assim, vamo direta Porque essa porra é desafio O Alan não perde fio e você que perde a linha Então se liga só, esse é o show do intervalo Eu no vídeo canto a galho e você canta igual galinha Se liga só caó, a rima controla Não é pagode, eu bato com a cacara no tantal Não importa se é São Paulo, é do Rio de Janeiro Eu te ganho nessa batida ou então até no pandeiro Se você quiser, eu vou até tocar um cavaco Mas no final, eu vou falar que tu é fraco Você fuma maconha ou o Alan fuma tabaco As tuas vozes são roucas, mas você é o mais fraco Eu te ataco e eu não paro nunca Eu te dou em um pé-teleco que vai na tua nuca Vou daqui até Tijuca com a Roma, mas maluca Tu acha que tem conteúdo, mas nunca educa Ninguém tenta rimar e não manda bem Acha que tá a mais de cem, mas tá só a dez Importa, o cara vai virando a batida desse boomback Alan conta todos os precipícios Contra o mestre Alan, eu tô feliz, é nóis O cara que me ensinou a foder minha voz Tá ligado? Eu vou ser queima nova Fazendo minha queima, vamos bem lá que você enrola Eu vou ser queima, já vai dar uma pisada É tipo os mano que vem lá de vibrada Ele falou, eu percebi, enfim Cê queria o Coel, mas ele não, cê não entendi Eu vou seguindo, olha só então Cê entende que é parado na situação Esse é o cara da hora forte pá Olha na internet pra escolha de quem vai apanhar É o Cauã com a voz rouca Pena que a rima é duas vezes mais louca que a sua É tipo uma aula de rua O Cauã é da ação, o Alan insinua Vou seguindo, olha só moleque, é o Cauã Que zoou sem fazer piadinha de Alan Cê tá ligado por favor na prenda Porque ele é o Alan E eu sou o Alan Lenda Sem maldade galera Sem votação, mano Quem ganha é o público mesmo, hip hop De coração mesmo, galera Cês são foda Eu vivi pra ver isso, mano Tô aqui feliz aço de estar vivenciando essa parada Todo mundo que participou aqui hoje Brigadão de coração aí, certo galera Então mano, tamo junto galera Obrigado 321 Clube Bar Obrigado General Barbearia A Dega Mesh Drink Tamo junto Ó, dia 2 Lançamento da coleção Nova da Aldeia Tá ligado? Em breve bebe há 4 anos E o bicho vai pegar Obrigado de coração Batalhas no Youtube Quero geral acessar amanhã hein O canal lá vai sair Boa noite, Deus abençoe Timmy E agora Eu sei que elas mentem, baby Elas mentem, baby Eu sei que elas mentem, baby Elas mentem, baby Eu sei que elas mentem, baby